Já está tudo pronto, já está toda a gente no barco à nossa espera, por isso bom dia, sejam bem-vindos a mais um travel vlog aqui nas Filipinas. Começa agora a nossa aventura em El Nido, chegámos ontem. Maltas, já estamos em El Nido, já estamos com a equipa da Red Bull e está a ser espetacular. Estamos agora a jantar aqui no Panorama com esta grupeta toda. Say hi Zoe! Estamos aqui com esta grupeta toda e amanhã a gente está a recorrer aqui o campeonato do mundo World Series Clip Diving e a Somalia e a Big Lagoon têm acesso interdito durante estes dias e nós tivemos a sorte de receber o convite de nos juntarmos a eles e por isso vamos ter a possibilidade de conhecer. Acho que vai ser um dia super interessante e vocês vêm connosco, como é óbvio. O que? Sim, já chegámos. Estamos em Antalua, Private Beach. Vamos ficar a praticar, a relaxar, a nadar, vamos almoçar e depois disso de volta da 1 da tarde vamos seguir então para assistirmos aos World Series. A água é tão quentinha, é inocreditável. A água é tão quentinha, sim, eu posso lidar com isso. É muito quentinha, mas quentinha. É muito quentinha, sim. Obrigada. 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 E aí, malta, só fazer aqui um pequenino follow-up. Nós estamos agora numa festa aqui no barco da Red Bull, mas estamos mesmo por fora da Big Lagoon. Estivemos agora lá dentro, levaram-nos num pequeno barco para nós assistirmos a alguns dos saltos do campeonato. O campeonato já começou e agora enquanto a competição está a correr, nós estamos aqui a curtir. Já estivemos na água, a nadar, já estivemos a beber uns coqueteles e agora, olha, é só festa. É difícil disimular o que passa por minha mente quando te tenho de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese corpo lentamente, divertirnos malamente com tu piel. Yeah, 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 yeah. Baila hasta que a noite se acabe, bailamos salsa y reggaeton, eres mosa e a tu corpo lo sabe. Pronto, e foi assim o nosso dia. Estivemos agora a jantar, porque estivemos um bocadinho na after-party, só que pesámos mais cedo. Pois foi. Valdáve-nos que amanhã temos que acordar super cedo, às oito e meia da manhã temos ponto de encontro para uma nova tour. Mais uma vez. Nós somos essas pessoas, não é? Yeah. Nós somos aquelas pessoas que estão aqui há duas semanas e claramente se vê que são virgens das Filipinas. Nós estamos a marcar tours para todos os dias, fazer atividades todos os dias, estamos a acordar com o nascer do sol, nadar, a mergulhar, a fazer-se de norcolim dias inteiros sem parar e a dormir quatro horas por noite. Yeah. E agora confesso que já estou a ficar com um bocadinho de sono. É, também eu. Mas este dia hoje foi espetacular. Nós ouvimos tantas vezes pessoas em Portugal, os nossos amigos, a dizerem que nós somos demasiado grudados e passamos demasiado tempo juntos. Não sempre juntos. Trabalhamos juntos, estamos juntos, passamos férias juntos, estamos 24 horas por dia juntos e depois aqui conhecemos imensos casais que fazem exatamente o mesmo e que sentem o mesmo que nós. Isso foi muito fixe. Adorei mesmo o dia de hoje por causa disso. E receberam-nos super bem porque aqui nas Filipinas tem sido assim dia após dia. É, é verdade. Têm-nos recebido sempre super, super bem. É, é verdade. Nós já estamos de volta ao nosso ninho. Vamos ficar aqui em El Nido, no Buco Resort, nos próximos dias. Vida na ilha. Eu habituava-me a esta vida fácil, não? Eu também. Era esta vida e mil euros por dia. Digo pouco, não é, gente? Peixes pouco. O que é que vocês acham? Diga-me aí em baixo nos comentários se vocês também não se importavam de viver uma vida assim. Nós agora acabamos de parar na Pinago, na Utah, na Island, é onde nós vamos almoçar. Vi que eles já estavam a preparar umas coisinhas no barco e vamos montar uma mesa aqui mesmo na praia para almoçarmos com esta vista maravilhosa. Música 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 Eu nunca vi as musselas tão grandes como esse. É o normal tamanho aqui. É muito incrível. Eu vou pegar esse aqui. Eu acho que esse é muito bom. E nós temos água de coco. Sim. Por favor? Sim. É muito caro. Muito bom. Yummy! Está quentinha? Está. Diz-me onde é que estamos. Estamos na Ilha Paraíso. Mais uma das nossas paragens. Estamos a fazer algumas das paragens. da Tour D. Porque eles têm várias tours categorizadas por letras. A, B, C e D. A é a mais popular. É a mais concorrida. Tem mais pessoas. E como nós já conhecemos algumas dessas paragens com a Red Bull, nós decidimos fazer outros sítios que eles não têm conhecido ainda. Não queres fazer esse northling aqui? Eu fazia. Anda. Bora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é seu nome? A.V. A.V, bom conhecê-lo. Onde você está? O que significa bonito? Bonito. Guapo. Sim, muito guapo! A.V. 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 A.V.